Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rose. E a todas as pessoas, em especial a nossa Fernandes Pinheiro. Então, Rodrigo, a gente é um pré-candidato, coloquei a menor disposição, porque as pessoas pedem assim para a gente continuar o trabalho que a gente está exercendo, né? Então, a gente está à disposição da população. Certo. Sobre a questão das coligações, já tem uma definição aí numa eventual candidatura à eleição? A gente já está conversando com os partidos. Nós temos o PSD, temos o PPS, temos o PSC, né? Então, a gente está assim, sentando, conversando com os presidentes para fazer os acertos finais. E o prefeito já tem definido um nome para vice-prefeito nessa nova chapa? Desculpe. Isso a gente já está... tem três nomes cogitados já, né? Então, a gente tem que pegar os presentes partidos para a gente definir quem vai conosco. Certo. Nas entrevistas anteriores que nós tivemos aqui com os pré-candidatos, foi levantado o assunto da rede de esgoto. A questão do saneamento básico que alguns moradores apresentaram essas reivindicações aqui para a reportagem da Rádio Nanjoá. Qual a possibilidade da instalação da rede de esgoto no município, prefeito? Então, eu até queria fazer um esclarecimento. A gente ouve a rádio todos os dias, né? E ontem eu ouvi que uma pessoa comentou que todo o esgoto é lançado no Rio de Tuvão. Isso eu quero afirmar para vocês aqui, perante toda a população, que isso não é realidade. Quando eu assumi a prefeitura, tinha um caminhão limpa-fossa que limpava cada 30, 60, 90 dias, vinha o caminhão de fora para fazer essa limpeza das fossas. Hoje, no que eu entrei na prefeitura, eu adquiri um caminhão via o estado, um caminhão limpa-fossa, que a gente faz toda semana, diariamente, o caminhão está à disposição, as pessoas vão lá, as pessoas vão lá, e pedem para fazer a limpeza da fossa. Pagam a taxa, aí a gente vai lá, faz a coleta e traz aqui na Laguna Irati, que nós pagamos em torno de 2 a 3 mil reais por mês, para eles fazerem a colocação certa do resíduo. Ontem, boa tarde, prefeito. Boa tarde. Ontem foi comentado que algumas ligações estavam caindo direto no Rio de Tuvão. A gente sabe que isso é prática comum, não só em Fernandes Pinheiro, não todas, como se disse agora, mas a gente sabe que na prática, mesmo às vezes aqui em Irati, por exemplo, ali no Arroio dos Pereiras, ontem mesmo estava conversando com o secretário aqui de Irati, e algumas ligações acabam caindo na rede de esgoto, enfim, né? Mas, de qualquer maneira, o saneamento é um anseio, né? É o que a população busca, né? É de que essa qualidade da rede de tratamento seja incluída no município. A gente acompanhou na Agência Estadual de Notícias que alguma verba foi destinada, mas isso, na verdade, não existe a rede de esgoto, né, prefeito? A verba que veio do governo do estado seria para a rede de água? Exato, isso é o que você comentou, nós temos para a água, mas a rede de esgoto, na realidade Fernandes Pinheiro, não tem nada, não. A população tem as fósseis céticas lá, né, que a gente faz da coleta, como eu comentei, a gente traz aqui. O que acontece, eu já fui duas vezes para Curitiba, fui até Ponta Grossa, nós temos um projeto que está em análise na Sanepar, porque isso aqui depende muito de Sanepar, né, é responsabilidade mais de Sanepar e município. Então, nós já fomos para Ponta Grossa duas vezes, Curitiba já fui umas duas vezes também, mas o projeto está em análise, em estudo, né, com esse recesso que está hoje no Brasil, então a coisa se torna um pouco mais lenta, mas nós estamos fazendo a nossa parte. O governo estadual, ele sinalizou que é viável a instalação da rede de esgoto ou não? Pela população ser pequena de Fernandes Pinheiro, o custo talvez seja elevado? O custo é elevado, muito elevado, mas isso, o governo não pode olhar para esse lado, né, então o governo tem que, na verdade, a obrigação quase do governo atender, independente da quantidade da população, atender esse esgoto, né, porque um esgoto assim a céu aberto ou fossa cético, que é o nosso caso, tudo bem, até que vai, mas não é a coisa correta, né, então o certo é fazer um tratamento adequado. Certo, sobre a área de educação, foi citado aí alguma, ontem, por exemplo, o candidato Cícero falou da questão aí da construção de escolas em uma localidade específica, que talvez não estaria sendo atendida a demanda em outros locais. Como tem sido pautado o trabalho na educação e qual a sua visão aí para o futuro, numa próxima candidatura? Então, é outra coisa que eu escutei ontem também, que foi comentado, que não tem três escolas, isso também não é verdade. Existe um colégio que onde hoje o Estado e o município fazem juntos as salas de aulas, né, e eu fui até Brasília e consegui uma emenda para nós construirmos uma escola, que está sendo construída, ela está em fase 50%, mais ou menos, acabamento, e existe um centro de eventos que hoje os alunos estão aproveitando. Esse centro de eventos foi feito com recursos para a Prefeitura e a gente readecou, porque Fernandes Pinheiro, graças a Deus, a gente fez implante do período integral das escolas, né, e 80% dos alunos estão no período integral das aulas, né, então a gente readecou esses alunos nesse pavilhão até que a escola seja concluída. Assim que a escola esteja concluída, ali vai se tornar um centro de eventos para as pessoas usarem, de uma forma ou outra vai ser usado daí. É essa escola do Angai que é aquela com o período integral? Isso, nós temos uma município em todos, nós temos o Assungui, período integral, de todos os machados, período integral, Angai, período integral, e Fernandes Pinheiro, a sede, período integral. Só que no Angai, como era um pavilhão, um prédio do Estado e municípios juntos, então vai se tornar um pouco apertado, né, aí que a gente foi buscar essa verba para construir a escola própria, para o município, para a gente ter o período integral em todas as salas. Um outro assunto também que foi perguntado aqui já para os três, os outros dois pré-candidatos, a questão dos animais soltos, a gente recebeu também aqui, seguidamente, né, que em Irati também é um problema, né, animais grandes, né, como cavalos, né, e recente o Legislativo aprovou uma lei, foi encaminhado pela Executiva essa lei a respeito dos animais? Sim, a gente, existia uma lei, só que ela era um pouco branda, então a gente reformulou a lei, passou pela Câmara, está aprovada pela Câmara. Mas cada situação é uma situação, né, então, naquele momento a gente tinha uma visão, hoje a gente vê que a coisa assim não é tão fácil como a gente imaginava, a gente imaginava assim pegar os cachorros, por exemplo, levar para castrações e tal, é simples, mas a partir de que você traz eles, você tem que ter um local adequado para manter os cachorros, para você ter o pós-cirúrgico, para você manter eles, então isso tudo custa. Nós estamos estudando uma forma, assim, achar um lugar apropriado para isso, tanto para os pequenos animais como para os grandes animais. Certo, foi estipulada uma multa para os produtores, os donos de animais, que desobedecessem essa lei. Vocês acham que está surtindo efeito essa medida? Na verdade, isso não é muito coerente, né, não surte muito efeito, porque às vezes não é, assim, falta de vontade do proprietário. O animal escapa durante a noite, e quem tem o seu cavalo, ele tem, esses animais têm para uso, né, então, eu acho que colocar lá uma multa, uma penalização, isso não é coerente. Existe essa lei, mas nós não estamos fazendo da forma como é rígida a lei, para a gente ter o bom senso com todos, né. A respeito dessa casa, desse local para os animais ficarem, seria uma casa de passagem, ou seria um canil, como é que a prefeitura imagina, de investir, seria só um lugar para eles ficarem depois de cirurgia da castração, ou teria uma estrutura maior de recolhimento com veterinário? Então, e tudo isso que a gente está vendo, nós temos contato com o Malé, nós temos contato com a União da Vitória, para a gente achar a melhor forma, como eu comentei, o simples, você fazer a castração do animal e soltar ali, isso não vai resolver o problema, então você tem que ter um local adequado para você manter ele, um período, você fazer uma forma, assim, de uma doação, uma coisa assim, né, então é uma coisa, assim, um pouco longa, mas... Um projeto. Exato, mas um dia vai dar certo. Ozeal, quanto à situação das estradas rurais, vocês planejam aí, para um futuro novo mandato, alguma mudança na forma de trabalho, ou hoje a forma que tem sido feita as melhorias tem atendido a população? Olha, Rodrigo, graças a Deus, nós, o Fernando Espinheiro, o município, nós, as estradas, estamos muito bem. Por que nós estamos bem? Porque quando eu assumi a prefeitura, eu tomei a atitude de comprar todos os equipamentos novos. Comprei escavadeira, motorilador, caminhões, tudo novo, britador novo, então, está tudo, assim, novo, né, é bom de você trabalhar. A gente mantém as estradas tranquilamente, existe de chuva o barro, o lodo que fala, né, mas isso é uma coisa normal, não existe uma estrada de chão sem ter um barrozinho, né, mas é tráfegável em todas as estradas, as pessoas podem entrar e sair, que é tranquilo, tenho certeza que hoje, se for andar com toda essa chuva, não tem um atoleiro no nosso município, e a gente fica muito satisfeito, assim, por que a gente tem uma secretaria, um secretário competente, que ele está trabalhando, operadores de máquinas competentes, que eles vão lá trabalhar, eles fazem o serviço certo, é, né, patrono certinho, os motoristas não têm hora para se trabalhar, qualquer hora estão trabalhando, eu fico muito feliz com eles, por nos ajudar, porque um prefeito sozinho não consegue fazer as coisas, mas você tendo uma parceria com funcionários, com secretários, a coisa roda. Certo, quanto às reivindicações, demandas que vocês têm recebido, tem algum setor que ainda vocês acham que deve ser investido e melhorado? Existem, e eu acho assim, em tudo na vida pública, sempre tem melhorias, qualquer, em qualquer setor, sempre tem as coisas que faltam, uma falhazinha. No Rodoviário, exemplo, a gente, graças a Deus, está tudo bem, agora estamos fazendo o Pátio de Marques, vai ficar completo. Na saúde, a gente está muito bem, graças a Deus, a gente está trabalhando bem, temos médicos, temos carros novos, temos frota, temos tudo. Na educação, a gente também complementou, né, fez todas as escolas, implantou o período integral, a frota própria nossa, e o bom é que nós temos tudo, equipamentos e máquinas nossas, não temos nada terceirizado. Isso dá uma boa redução de custos, né? Prefeito, a respeito do orçamento, você já deve, com certeza, já estão trabalhando aí no orçamento, né, para encaminhar para a Câmara, como é que está essa questão a respeito dos recursos, os recursos livres, né, que podem ser usados, qual que é o percentual de recursos livres, como é que o senhor está administrando essa questão do orçamento, e como é que vê, assim, o futuro, né, para ter um caixa um pouco melhor naqueles recursos que pode se mexer, né, que não é amarrado, né, como de educação e saúde, que são verbas já com carimbo destinado. Destinados, exato. Então, o nosso orçamento, a previsão era de 26 milhões para esse ano, mas, infelizmente, nós já estamos vendo lá na administração, na tesouraria, que vai chegar em torno aos 23 milhões, né, então, reduziu 3 milhões drasticamente, em todos os municípios o FPM está caindo, mas nós, graças a Deus, estamos trabalhando, assim, justo, enxuto, né, para a gente conseguir manter esse orçamento e a gente fechar o ano. A previsão para o ano é de 26 milhões, mas eu não acredito, né, porque hoje, na situação que se encontra o Brasil, né, o problema, em todos os problemas, eu acredito que deve cair um pouco o nosso recurso. E se, nesse tempo da sua gestão, houve algum incremento com relação a empregos, as indústrias, parece que teve uma indústria que se instalou ali naquele barracão público, né, que vocês têm ali na rodovia, as margens da rodovia? Exato, ali existe já na erva-teira e aqueles outros barracões que foram feitos na administração anterior, e eu, assim, a gente precisava de área, então, eu consegui a liberação perante ao IAP, né, para a gente fazer a abertura de mais lotes ali, a gente construiu barracões, já construímos um barracão, já vai ser feito mais um, e, assim, a indústria, a geração de emprego hoje é um, assim, um pouco complicado, né, porque nesse recesso que está, né, o Brasil, as pessoas veem a Fernandes Pinheiro, eles têm que, primeiro, assim, eu, no meu ponto de vista, primeiramente, tem que ter estrutura, né, não adianta uma pessoa vir lá com uma geração, uma indústria para 70 funcionários, vai olhar lá como que está a estrutura de cidade, eu acho que primeiro você tem que criar a infraestrutura, dar condições para essa empresa vir, aí eles olham, né, e o grande problema nosso também é a relação com a Fernandes Pinheiro e Irati, é muito próximo, né, aqui em Irati tem tudo, nós em Fernandes Pinheiro, não todos fazendo, nós lá em Fernandes Pinheiro, mas é difícil banco, banco, edifício, farmácia, hotel, coisa assim, e as pessoas que querem gerar uma grande empresa, eles primeiros vão dar uma olhada na estrutura, né, e a gente está trabalhando forte nisso, para primeiro dar condições às pessoas, para depois a gente correr atrás. A gente fez aquela liberação daqueles lotes, eles estão prontos, já tem dois barracões prontos, e estamos negociando as empresas para a gente trabalhar. É, mas o acesso ali agora ficou muito bom, né, depois que Caminhos do Paraná arrumou ali a questão do trevo, com a terceira pista, né, acabou ficando bom para essa comunicação com o Irati, né? Exato, aquilo facilitou muito, e nós ali no nosso parque industrial, eu fiz do lado direito a via transversal, que fala, né, para dar acesso às indústrias. Para o lado esquerdo agora eu vou fazer também, nós já pedimos a liberação e tudo, nós vamos fazer para o lado esquerdo, para facilitar o trânsito, né? Isso já é um bom motivo para as pessoas virem e olhar, pelo menos acesso tem, né? Aí que começa as pessoas a olhar que tem condições de... As vias paralelas, né? As paralelas. E falando naquele local, o CT está quase pronto, né? O centro de eventos, exatamente, falta... Dá para ser terminado, só falta... O centro de eventos, desculpa, eu falei CT por causa daqui, né? É, está finalizado, só falta a caixa vir fazer a última edição ali e liberar para uso. Então, seja a festa desse ano, vai ocorrer ali já nas instalações novas? Com certeza, com certeza nós já vamos inaugurar, já vai ter um espaço a mais para as pessoas usufruírem. Certo, sobre a geração de emprego e renda que o senhor comentou, e que tipo de incentivos o município tem dado para que as pessoas se mantenham na cidade e para que não saiam para outros municípios, e o que planeja para o futuro também? Então, esse incentivo que a gente tem, Fernandes Pinheiro é um pouco pequeno, mas tudo o que depende da administração, da prefeitura, o incentivo a gente dá, infraestrutura, barracão, luz, água, acesso, a gente tem feito, dado para eles. E o que a gente tem, assim, em pensamento, se eu for para a reeleição, se eu for reeleito, a gente trabalha fortemente na parte de geração de emprego para Fernandes Pinheiro. Certo, nós temos um pouquinho de tempo ainda, deixamos o espaço para as suas considerações finais e, desde já, agradecemos a sua participação aqui na Rádio Najuá. Eu que agradeço, Rodrigo, a Rose, a Jussara, pelo espaço que se cederam para nós aqui, os pré-candidatos, tanto do nosso município, como para todos os municípios que vão ceder, e deixar, assim, claro, que se eu for para a reeleição, se eu for reeleito, eu vou trabalhar na mesma forma que eu fiz hoje na minha demonstração, continuei fazendo para a próxima demonstração. A Rádio Najuá toca música e dá notícias como nenhuma outra. Najuá!